A. A virtude e a mãe do vício, conforme se sabe, acabe logo comigo ou se acabe. B. A virtude e o próprio vício, conforme se sabe, estão no fim, no início da chave. C. Chuvas da virtude, o vício, conforme se sabe, é nela propriamente que eu me ligo, nem disco nem filme, nada, amizade, chuvas de virtude, chaves. D. A morte, a morte, morrer. A urubus no telhado e a carne seca é servida, um escorpião encravado na sua própria ferida, não escapa, só escapa pela porta da salida. E. A virtude, a mãe do vício, como eu tenho 20 dedos ainda e ainda é cedo, você olha nos meus olhos, mas não vê nada, se lembra? F. A virtude mais o vício, início da minha trança, início fácil, terno, como 2 mais 2 são 5, como Deus é precipício, durma, e nem com Deus no hospício, durma, nem no hospício é refúgio. F. F fogo. . Legenda por Sônia Ruberti